Quero falar de amor, falar de nós dois O que aconteceu antes e depois Do primeiro beijo e da sensação Que marcou o meu coração Eu não conhecia a força do amor Eu jamais pensei querer alguém assim Foi tão envolvente e especial Quando eu te conheci Oh baby, e agora que eu Finalmente encontrei A minha metade, a minha razão Quero te confessar Que não dá pra esconder E está na cara que eu amo você Quero falar de amor, falar de nós dois O que aconteceu antes e depois Do primeiro beijo e da sensação Que marcou o meu coração Eu não conhecia a força do amor Eu jamais pensei querer alguém assim Foi tão envolvente e especial Quando eu te conheci Oh baby, e agora que eu Finalmente encontrei A minha metade, a minha razão Quero te confessar Que não dá pra esconder E está na cara que eu amo você Quando fecho os meus olhos Eu só vejo nós dois Ter você ao meu coração Ter você ao meu lado É um sonho Que eu sempre imaginei E agora que eu Finalmente encontrei A minha metade, a minha razão Quero te confessar Que não dá pra esconder E está na cara que eu amo você